Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes de tudo, antes de tudo começar, tudo minha falação, como de sempre, quero agradecer a vocês, tá bom? Por todos vocês que estiveram aqui comigo sempre, que acreditaram em mim. Ai gente, estou muito feliz, porque graças a vocês e a Deus também, eu estou monetizada aqui no canal, agora todos os meus vídeos não tem anúncios, tá bom? Assistam todos os anúncios pra me ajudar, e eu estou muito feliz, então eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, né? Então, se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações, tá? Se você gostar do vídeo, claro. Gente, deixa eu explicar pra vocês porque eu não gravei esse final de semana. Pra falar a verdade, eu nem gravo esse final de semana, né? É, gente, é isso que eu vou falar pra vocês. Eu tento gravar durante a semana, e no final de semana eu não gravo nenhum vídeo, tipo, eu não posto nenhum vídeo pra vocês, tá bom? Então é por isso que eu não postei esse final de semana, nem final de semana passada, eu acho que eu não postei. É, mas enfim, é isso. Mas durante a semana sempre vai ter vídeo, tá bom? O vídeo de hoje... Ai, me sigam nas minhas redes sociais, vai ficar aqui na tela, se eu conseguir, como sempre, e aqui embaixo na descrição do vídeo. O vídeo de hoje, a gente vai arrumar, organizar todas as miçangas, porque, gente, eu vou explicar pra vocês. As minhas miçangelas estão todas desorganizadas. Aí, tipo, aquela comprinha que eu fiz ainda, eu tô usando e colocando as coisas aqui de volta, eu não guardei porque eu não tive espaço. Mas eu quero arrumar, sabe? Nem que eu não tenha espaço, mas eu vou dar um jeito. Aí, tipo, organizar, tipo, cores, essas coisas, assim, sabe? Vai dar muito trabalho pra eu tirar tudo, né? Mas é isso. Como essa daqui, como vocês podem ver, ela tá toda desorganizada. Eu vou mostrar pra vocês, colocar aqui no tripé, tá bom? Então, vamos lá. Vamos no pé. Pra vocês conseguirem verem melhor, tá vendo? E eu vou fazer tudo aqui em cima da cama, porque é melhor do que fazer na raquinha, aqui na cabeça é bem maior. Então é isso, gente. Essa daqui é a que mais tá desorganizada, olha. Tipo, o papelão tá saindo e tudo mais. Eu quero tirar essa parte aqui. Não sei do que eu vou fazer, gente. Eu não tenho nem ideia, pra vocês terem uma noção. Mas é isso. Eu vou começar tirando as coisas, né? Eu peguei aqui, olha, algumas tampinhas, tá vendo? Pra mim ajudar. E esse potinho, se caso precisar de mais, eu vou ter que pegar, né? Eu vou começar tirando as coisas, pra vocês não ver. Gente, eu já tirei algumas coisas, tá vendo? Algumas miçangas, ó, verde, laranja e essa outra verde. Eu tô limpando, tipo, tudo mesmo inteiro, entendeu? É isso, gente, tá ficando uma bagunça. Não sei, só tô tirando mesmo. Coloquei a preta aqui, porque a gente vai precisar de mais potinho. Mas eu vou tentar colocar na cama, porque às vezes na cama não cai, né? Pra o arrozinho dela. Olha, como vocês podem ver, eu já esvaziei, tipo, essas partes aqui. E essas aqui, só essa, aí tirei o papelão, tá vendo? Aí a coisinha tá aqui, daí tipo, o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui em, tipo, cor de acuíris, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar o vermelho agora, eu vou tirar e vou colocar aqui. Daí vem o amarelo, laranja e assim vai, entendeu? Aí eu vou colocar essas daqui juntas, gente. Olha que bagunça que tá isso aqui. Enfim, eu vou arrumando tudo. Olha que bagunça que tá aqui. Gente, eu já tô colocando... Olha aqui como tá ficando, que legal. Tá ficando... Olha, gente, que lindo. Ficar assim, colorido, ficar muito mais melhor. Muito mais bonito. Muito mais melhor não, né? Muito melhor, falei errado. Aí eu peguei outro potinho aqui, gente, pra colocar de cor de rosa. Agora eu vou colocar o verde escuro aqui. E é isso, acompanhem aí, né, gente? Deixa eu ver aqui um pouco mais a câmera. E é isso, mano. É isso aqui. Olha, tirei o rosa. Aí agora tá vazio esses dois. Aí, gente, eu vou colocar o verde escuro aqui. Tô pensando em colocar esses outros que tem aqui também. Esses outros tipos de verde aqui. Vocês vão ver. Gente, coloquei todo o verde. E aquele verde escuro também aqui. Daí agora eu vou pôr esse azul que tá aqui, ó. Aqui. E é isso, né, gente? Me acompanhem aí também. Gente, nossa. É complicado fazer isso, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Só vamos. Olha, arrumei. Tá vendo? Nossa, essa parte. Só acontece, gente. Esses dois aqui eu vou mudar. Aqui eu não posso me baixar. Mas esse azul aqui e o branco eu vou mudar. Vou colocar agora eles nessa daqui, tá vendo? Pra que continuar a sequência do arco-íris. Se eu conseguir, né? Mas é isso. Tá bom. Gente, olha. Eu adiantei bastante coisa. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês depois na câmera virada. Olha, tá tudo aqui. Eu adiantei, gente. Porque demora muito pra separar e tudo mais, entendeu? Aí não tem como eu ficar gravando tudo. Senão o vídeo fica muito longo. Daí eu só fui adiantando, tá vendo? Agora eu vou colocar essa verde aqui. Provavelmente eu vou pôr ela aqui. E é isso, tá bom? Gente, eu organizei essa parte aqui, tá vendo? Essa aqui eu coloquei as missões que eu não uso muito, sabe? Daí eu vou deixar essas missões que eu não uso muito. Ah, sim. Mas não que eu não deixe de usar também, né? Mas eu vou pôr aqui, daí tipo, eu vou colocar essas pedrinhas também. Que eu também não uso muito. Gente, eu espero colocar mais pra cá. Gente, eu vou pôr essa rosa aqui. Aqui. Eu vou pôr aqui, mas não é porque eu não uso ela muito. É porque realmente eu não tenho de pôr. Então eu vou pôr ela aqui mesmo. Olha, eu quero deixar aqui, tipo, colocar por enquanto aqui só branco, sabe? Tipo, das compras que eu fiz pra quem viveu de passado, eu comprei esses negocinhos aqui. Daí eu vou tentar colocar eles aqui, entendeu? Tipo, que foi transparente, alguma coisa aqui, sabe? E vou tirar esse daqui. Pôr aqui na tampinha. Ai, meu Deus, gente. Já é noite. Júlio pra vocês. Se você for. Gente, eu tô tirando alguma das coisas dessa caixa aqui, tá vendo? Tipo, esse sorco aqui eu vou tirar tudo. Vou tirar, tô tirando a peninha agora. Gente, olha. Eu já separei também, eu já tirei os brindos daqui. Vou juntar todos os negocinhos, os bichinhos de mar. Porque eu acho que não tem necessidade de ser separado. Daí, esse daqui eu vou pôr depois nesse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou organizar esse daqui depois também. Aí eu tô tirando aqui e aí é isso. Vamos ver. Olha, agora que eu já tirei bastante coisa desse daqui, já dá pra mim começar a colocar esses saquinhos aqui, gente. Esse daqui do vídeo passado que eu comprei, né? No vídeo passado, não. No vídeo que eu comprei, que eu fiz as comprinhas. Então vamos lá. Vou começar colocando os brancos primeiro. Gente, eu vou agora colocar os chaveiros, todos eles aqui, tá vendo, ó? Porque eu acho que não tem nenhum problema misturar os chaveiros, entendeu? Aí eu vou pôr aqui também porque dá mais espaço, né, gente? Pra guardar mais coisas, olha, tá vendo? Gente, se vocês não estiverem enxergando muito bem, é por causa que eu não tô sem a ring light aqui. Mas depois eu vou mostrar direitinho na... por trás, tá bom? Aí vocês vão ver como é que ficou tudo, tá? Mas vão acompanhando só e arrumando mesmo. Vou colocar também essas daqui, que são também de meio cristalzinho aqui. Essa aqui eu vou pôr aqui. Não sei ainda se eu vou pôr essa daqui aqui, mas enfim, vamos indo, né? Só vamos, né, gente? Só vamos. Gente, como eu já finalizei essa daqui, eu vou fechar ela, tá? Pra mim já deixando organizado aqui mesmo, as liçangas, né? As caixas e tudo mais. Essa daqui já tá finalizada e eu não vou pôr mais nada nela. É que ela tá um pouco quebrada aqui, tem que arrumar. Mas enfim, não sei nada. Eita, pronto, agora foi. Pronto, gente, só pra gente ter guardado, já vamos, tá completo. Agora eu vou pegar os lixos, essas coisas. E é isso, né, gente? Já vou. Gente, eu vou ter que pôr essas daqui. Eu ia colocar elas na pequena, só que eu sei que não vai caber. Então, é isso, né? Eu não vou ter que pôr nem aqui. Então, vamos pôr, né? É isso, gente. Eu vou pôr agora. Essas coisas aqui não vai ficar aqui, desse lado aqui, tá vendo? Essas daqui eu vou separar na outra, mesmo. Então, aqui eu vou até tirar já, né? Pra mim já não ficar. Ai, gente, eu sou assim. Eu sou meio confusa pra arrumar as coisas. Eu não sei se vocês estão entendendo direitinho, mas é só pra vocês verem mesmo eu arrumando, entendeu? Pra vocês verem como que eu sou, né? Toda desmossada. Mas é isso, né? Aí, a gente vai pondo aqui, né? Tirei já, finalizei essa parte. Eu vou deixar esse daqui vazio, porque eu vou comprar esse daqui dourado. Então, eu já sei que eu vou pôr, então eu vou até deixar aqui. Agora, eu vou pegar os corações, esses daqui que estão aqui, ó. Vou colocar eles aqui. Eles são muito, tá vendo? Tem que ser um lugar grande. Eles são grandes. Deixa eu ver as conchinhas também aqui. Beleza. Agora, não sei o que eu vou pôr aqui, vou deixar pra mim ver essa parte aqui depois. Porque eu não sei se eu vou pôr os brincos aqui ainda, mas enfim, depois a gente põe. Agora, a gente tem que organizar, gente. Essa daqui, olha. Porque ela tá muito bagunçada. Parece que não vai estar, né? Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Esses rosas aqui, eu vou misturar, gente. Com isso. Com esse rosa aqui, olha. Vou misturar porque é igual eu fiz com todos. Como vocês viram no vídeo, né? Ao decorrer do vídeo, então é isso. Vamos misturar. Olha a bagunça que eu fiz aqui, né? Eu tirei todas as cores, tá vendo? Eu tô tirando aos poucos. Esse branco aqui, eu vou ter que fazer ali. Gente, eu falei que ia tirar esse aqui, mas no fim eu nem tirei o azul, não. Esse daqui eu vou deixar aqui mesmo. Eu achei que ficou bonitinho. E é isso, né? É bom que vai sobrar bastante espaço pra caso eu compre mais coisa, né? Não tem que comprar outro. Só vou colocar o branco aqui de volta. Olha, eu vou colocar o roxinho que tá aqui, gente. Esse aqui, tá vendo? Junto com esses daqui. Com esse aqui que parece meio roxinho. Aí eu vou misturar porque... Que eu acho que não tem necessidade, ele já tá acabando, então... Por aqui mesmo. E é isso. Gente, eu vou tirar as coisinhas, tá bom? Eu vou tirar mesmo pra organizar tudo de novo. Então é isso. Só dou. Gente, olha. Eu não tirei esses três aqui porque eu vou deixar aqui mesmo. Colocando. Inclusive, olha. Vou até pôr esse daqui também, ó. Esse aqui, que eu já mostrei pra vocês o que que é. Foi uma compinha que eu fiz. Eu vou colocar ele aqui do lado da argolinha dourada. Aí eu vou abrir o próximo e colocar aqui. Vou tirar o coração. Gente, olha. Eu vou pegar esse aqui. Aí é esse. E vou pôr ele aqui. Gente, agora eu vou começar a organizar, tá bom? Eu sei que não tá dando muito bem pra vocês verem, mas como eu disse, eu vou virar e vocês vão ver tudo bonitinho depois, tá bom? Vou colocar aí aqui em rápido pra gente só ir engordando mesmo. Gente, eu fico mudando toda hora, tá vendo? Porque tem que caber tudo, né? E é isso. Tem que ficar mudando. Eu puse essas daqui, essas pretas aqui, porque eu não tinha onde pôr as pretas. Daí eu deixei elas aqui mesmo e essas daqui também. Logo essas duas daqui acabam, daí eu já libero espaço, né? Mas enfim, eu vou continuar. Olha, algumas coisas que, tipo, eu sei que já tem aqui e tá repetindo, eu tô colocando aqui, tá vendo? Depois eu mostro direitinho pra vocês, mas eu coloquei aqui as coisas que já estão repetindo. E é isso, agora eu vou cortar aqui. Meus amores, eu terminei de arrumar tudo. Olha, eu tô cansada, porque eu comecei, era cedo. Cedo não, né? Era mais ou menos umas 4 horas, e agora, deixa eu ver o que horas são. Agora são 7h30, gente. Foi esse horário que eu terminei de arrumar as miçangas. Olha, eles estão todos aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora, pra vocês verem como ficou. Gente, eu amei, de verdade. Sobrou muito espaço pra quando eu comprar coisa nova. Por isso que é sempre bom, acho que a cada uns 3 meses, sempre dar uma organizada nas coisas, porque tem coisa que você não vai usar. Tipo, tem bastante coisa que eu guardei que eu sei que eu não vou usar, entendeu? Mas eu deixei guardar desse caso um dia, eu preciso, entendeu? E é isso, vamos lá. Gente, começando por aqui. Olha como eu esvaziei tudo. Olha só como ficou maravilhoso. Gente, eu dei uma misturada aqui em várias corzinhas, por conta que eram as cores que eu não tinha onde pôr mesmo. Daí eu coloquei aqui. Olha, tá vendo? Não deu pra seguir muito bem a lógica de ser um arco-íris, mas tá bom. Aí eu coloquei os brincos de aplique aqui, aí sobrou toda essa espação. Beleza, esse ficou assim. Daí o próximo. Esse daqui eu já meio que mostrei pra vocês. Esse daqui eu coloquei alguma das missões que eu não uso tanto, mas também que eu não deixo de usar. Tá vendo? Tipo, essa daqui, gente, eu quase nem uso. Essa daqui eu uso bastante, mas é porque ela sempre tá cheia mesmo. Essa daqui eu não uso quase nada. Mas enfim, olha. Esse aqui ficou assim. Ai, meu Deus, essa tampa tá quebrada. Depois eu arrumo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai. Olha, gente, esse aqui ficou muito perfeito. Eu amei do jeito que eu fiz. Olha só que lindo que ficou. Essas miçangas aqui, gente, logo elas vão sair daqui, tá? Aqui vai ficar só coisinha tipo de bijuteria pra colocar de enfeite, essas coisas. Mas por enquanto eu vou ficar aqui porque eu não tenho onde pôr. Olha só que lindo que ficou. Daí aqui as borboletinhas pretas, gente. Olha só que belezinha. Eu amo essas borboletas pretas. É isso, ficou assim, tá vendo? Deixei tudo organizado. Vocês viram que algumas vezes tinha bastante esses daqui? Eu vou mostrar pra vocês como já falei onde eu pus, tá vendo? Eu deixei pra porta daqui, ó. Todas as coisas que eu, tipo, já coloquei aí e sobrou, tá vendo? Os apliques eu coloquei aqui também. Aplique? Não aplique, calma. Esses negocinhos, sabe, gente? Dos brincos de aplique, ó. Eu coloquei aqui também porque acho que não tem... Porque o pano passa, né? Aí fica aqui, tá vendo? Caso aí faltar, tipo, ficar um pouco desse, daí eu coloco mais, entendeu? Tá tudo guardado aqui. E é isso. Aí a última, gente, ficou assim, olha. Ai, eu adorei essa, gente. Ficou bem rica mesmo. Bem rica, olha aqui. Que coisa linda. Coloquei os love aqui, né, gente? Porque não ia caber, tem que ser aqui. Como eu falei, eu deixei esse daqui pra colocar o dourado desse que eu sei que eu vou comprar, então já vou até deixar. Olha, gente, aqui. Olha que coisa linda. Aqui, ó, gente, eu amo esse coração. Olha só, meu Deus. Perfeito. Aqui os pingentes e aqui as cores. Então é isso, gente. Foi, ficou assim, tudo das caixas, tudo organizadinho, gente. Do jeito que eu queria, já queria fazer isso aqui faz tempo. Graças a Deus, graças a Deus. Meu Deus, tô muito feliz. Gente, tô aqui com muita dor nas costas. Fiz cabelo feio. Nossa, eu tô quebrada. Nossa, de verdade. Minhas costas tá doendo demais. Mas é isso. O importante é sempre estar tendo vídeo aqui pra vocês e eu deixar minhas coisas organizadas. Então é isso. Tô muito feliz. Tô muito feliz com a minha vida inteira, gente. Tô feliz com tudo. Tipo, de eu ter organizado as Missanga, de eu ter conseguido monetizar meu canal, de eu ter abrido a parte da comunidade aqui do canal. Olha, eu tô feliz com tudo. Tudo mesmo, gente. Nossa, vocês são demais. Se não fossem vocês, eu não conseguiria nada disso. Eu não teria nem forças pra fazer essas coisas. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Logo que eu tenho mais vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.